Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do IFBA e respondendo algumas questões aqui do Cefet, da banca Cefet, que é a banca organizadora. Então assim, seguindo o edital, só lembrando que legislação e ética na administração pública tem peso 2, então total de 20 pontos, é um item bastante importante. Então vamos à questão, uma questão de 2022, tá bom pessoal? Então a Lei nº 8.112 de 1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações federais. Com base nessa legislação, assinale a alternativa incorreta. Então a alternativa A, reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. B, quando da reintegração, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. C, remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. D, os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regime interno ou no caso de omissão previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. E, as faltas justificadas de servidores decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Ok, pessoal? Pausem o vídeo, respondam. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Ok, pessoal? Então, o gabarito é a letra A. Então, vamos dar uma olhada para compreender por que a A é a alternativa correta no gabarito. No entanto, ela é incorreta segundo a lei. Então, bora lá. Então, pessoal, a gente já pode riscar aqui a reversão, porque ela está incorreta. A assertiva descreve a reintegração. Por sua vez, a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado que teve os motivos da aposentadoria por invalidez julgados subsistentes ou quando a administração tiver interesse conforme o artigo 25, incisos 1 e 2 da lei 8.112. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 25. Então, reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Ok? Então, não é a reintegração. No caso da A, ela está descrevendo a reintegração. Ok? Então, o servidor aposentado pode ter a reversão por invalidez quando junto à médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria ou inciso 2, do interesse da administração, desde que a. tenha solicitado a reversão b. a aposentadoria tenha sido voluntária c. estável quando na atividade d. a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e e. haja cargo vago Ok, pessoal? Então, vamos para a B, que está correta, né? Então, de fato, a recondução, que é a forma de provimento que ocorre em duas situações inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo se estável no cargo de origem e 2, reintegração no interior ocupante conforme previsto no artigo 29, incisos da lei 8.112. Então, o artigo 29 fala o seguinte A. recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de 1. inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo 2. reintegração do anterior ocupante A. c. também está correta Por que? De fato, remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede Porém, não é forma de provimento A remoção admite três modalidades De ofício, a pedido, que é a critéria de administração e a pedido, independentemente do interesse da administração Todas escritas no artigo 36, parágrafo único, inciso 1, 2 e 3 da lei estatutária Então, o artigo 36 fala o seguinte Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede Parágrafo único Para fins do disposto desse artigo Entende-se por modalidade de remoção Inciso 1, de ofício no interesse da administração 2. a pedido a critério da administração E 3. a pedido por outra localidade Independente do interesse da administração Pessoal, então a D e a E também são corretas Por quê? A D está correta por quê? De fato, a substituição diz respeito à necessidade de substitutos para servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial conforme o artigo 38, parágrafo 1º da lei federal Então, a lei está o seguinte Artigo 38 Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão submetidos substitutos indicados no regime interno ou no caso de omissão previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade Parágrafo 1º O substituto assumirá automaticamente e cumulativamente sem prejuízo do cargo que ocupa o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo hipóteses em que deverá optar por ela remuneração de um deles durante o respectivo período E aí, está correta também porque é o que a autoria do artigo 44, parágrafo único da lei estatutária federal Então, lá no parágrafo único fala o seguinte As faltas justificadas decorrentes de casos fortuitos ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata sendo assim consideradas como efetivo exercício Portanto, gabarito letra A Ok, pessoal? Então, essa é a minha colaboração de hoje Um abraço, até a próxima!